Oi, meu nome é Karine Krevis, sou professora da Fisjan Sese Macaé e hoje trouxe pra vocês uma brincadeira que a gente pode fazer dentro de casa uma brincadeira infantil, tá? Vamos lá? Os materiais que a gente vai utilizar são bichinhos de pelúcia, um balde e um colchão pode ser colchão, pode ser tapete, o que você tiver em casa pra você deitar em cima, tá? Vamos lá? E aí eu peguei todos os bichinhos de pelúcia, coloquei desse lado coloquei o meu balde daquele lado vazio e o colchonete a gente vai deitar no colchonete, vai pegar um bichinho com o pé o pé tem que entregar pra mão, pra mão colocar dentro do balde pego um bichinho com o pé, entrego pra mão, coloco dentro do balde e aí eu vou fazendo esses... esse movimento até terminar todos os meus bichinhos e todos forem pra dentro do balde eu posso brincar com outras pessoas que estão dentro de casa, né? papai, mamãe, quem estiver dentro da sua casa lembrando que a gente não pode ainda sair de casa, tá? um beijo pra vocês, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!